Salve, salve pessoal! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube e lá de cima nós postamos as informações do mundo rodoviário pra vocês Galera, hoje eu vim trazer pra vocês as inovações de frota que ocorreram durante esses últimos dias Bom, se o barulho é que tuar me ajudar, vamos tentar gravar o vídeo aí pra vocês, beleza? Bom galera, antes de começar a falar das inovações de frota assiste-me pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e deixar o like que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal Me siga também nas redes sociais aí, Facebook, Instagram e WhatsApp De vez em quando eu posto aí meu WhatsApp pra vocês E também siga-nos na página Júlio Costa Pela Estrada no Facebook e a página da nossa comunidade, você posta alguma informação, uma curiosidade, um meme por lá, beleza? Então simbora então falar pra vocês das inovações que ocorreram durante esses últimos dias Bom, melhor inovação, a Marco Polo está exportando um new G7 1600LD para o governo de Ghana, na África Com o BioSafe Possui chassis Scania K366x2 com 14 metros de comprimento A configuração dele é a seguinte Configuração de 46 passageiros, patrões semi-lay, tomada USB Paredes, separação total, sistema de áudio e vídeo Constelação DVD, monitor, bagageiro, porta-copies, porta-pacotes, cortinas e itinerário eletrônico Segunda inovação de frota, a empresa Autoviação de Abordo, Rio de Janeiro Está adquirindo unidades do Ideal 800 sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721 Bom, terceira novidade que eu trouxe aqui no canal, minha exclusividade, lá na minha comunidade A empresa Expresso Itamaraty, com sede em São José do Rio Preto Está adquirindo aí as 6 unidades do Comil Campeone Invictus DD Sobre o chassis Mercedes-Benz O500RSD Conta com o botão de semi-lay, com costina de visórias, conector USB, sistema de áudio e vídeo Geladeira sanitária, estabilidade para elevador e ar-condicionado A empresa recentemente pegou também alguns Comil Campeone 3.45, que eu trouxe aqui no canal Quarta inovação de frota, a faculdade IFSP adquiriu a 1 volarei Para transportar alunos na cidade de Avaré Olha só a comunidade Quinta atualização, a empresa Aviação Vale do Tietê Está adquirindo as 5 Paradis Unidas 7200 sobre o chassis Scania K310 4x2 Está difícil né galera, mas vou fazer assim mesmo Sexta renovação de frota, a empresa Vidão Turismo da cidade de São Paulo Está adquirindo uma unidade do Marco Polo Paradis G7800DD Sobre o chassis Volvo V420RD Sétima renovação de frota, a empresa Rino Transportes de Cuiabá no Mato Grosso Está adquirindo uma unidade do Comil Versace de Gold Sendo três unidades né Os regros recuperados sobre o chassis Mercedes-Benz OF1722 Conta com um dispositivo para acessibilidade 52 patrulhas executivas e acondicionados Sistemas de áudio e vídeo Oitava renovação de frota, a empresa CVTUDE Ciririno Sergipe Está adquirindo a unidades do Comil Versace de Gold Sobre o chassis IVECO 170S28 As calcerias contam com 45 patrulhas executivas Conentores USB Acessibilidade e ar condicionado em banheiro Numa renovação A Polícia Militar do Ceará está adquirindo três unidades do Buscar Elbus 320 Sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721 E possuem ar condicionado, 44 poltronas com tomados USB, sistema multimídio, monitores e banheiro Décima renovação de frota, a empresa São João Turismo da Nova Venecia O Espirito Santo está adquirindo uma unidade do Marco Polo Paradiso New G7 1800DD Sobre o chassis Scania K406x2 Décima primeira renovação de frota, a empresa Nicolau Transportes e Turismo Na cidade de Santana do Parnaíba em São Paulo Está adquirindo uma unidade do L800 Sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721 Décima segunda renovação de frota, a Marco Polo está exportando a 27 veículos do Marco Polo Paradiso 1200 New G7 Para os Emirados Árabes Sobre o chassis Scania K410 4x2 Décima terceira renovação de frota, a Volvo Juntamente com a Mascareza está exportando aí Há unidades para as empresas CRIMARGO BUS e TURESTE Os veículos aí são Mascarela Roma R6 Sobre o chassis Volvo B380R 4x2 De 13,20 metros para TURESTE E B430R 6x2 14 metros para a empresa CRIMARGO Olha só que novidade né Décima quarta renovação de frota, a empresa GS Turismo de Belo Horizonte e Rimas Gerais Está adquirindo aí uma unidade do Comic Campeão de Vídeos DD Sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD 6x2 Que traz as seguintes configurações Com 43 poltronas, leito com cortina de visórias Sistemas com leitura USB, sistema de áudio e vídeo E telas de visão com mesmo visual acessibilidade elevador Além de geladeira e sanitário Décima quinta renovação de frota, a empresa Tocantinense De Paraíso do Tocantins, no Tocantins Está adquirindo uma unidade a duas unidades Vamos lá dizendo, do Versace de Golgi Sobre o chassis Volkswagen 1730OD Contam com 47 passageiros Além de conetores USB, poltrona, sistemas de áudio e vídeo A condicionar a acessibilidade com elevador Décima quinta renovação de frota, a empresa Indaiá Transporte Turismo de Mariana e Minas Gerais Está adquirindo a Versace de Golgi Sobre o chassis nos seis bens OF1721 Lembrando que são quatro unidades adquiridas pela empresa Que contam com 48 poltronas executivas e ar condicionado e acessibilidade com elevador Décima quinta renovação de frota, a aviação Norauto Transportes Está adquirindo as sete veículos voares e modelo Ataque 9 Décima quinta renovação de frota, a empresa Sertran Está adquirindo as 24 unidades Uma empresa que opera na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo Destes veículos são dez marcopola ideada e 14 micro-ônibus CN1 Os coletivos são para a utilização nas operações de tratamentos funcionários Do Eldorado e Três Lagos no Mato Grosso do Sul Um inferno aqui próximo É... Olha só interessante, né? Bom... E a última renovação de frota, galera A CMW Transporte Bargança Paulista Está adquirindo aí A... Unidades do Versátil de Gold E do Kombi Campeone 3.25 e 3.45 Sobre chassi Ziveco 170S28 A empresa adquiriu 13 veículos aí Todos os carros contam com poltronas executivas Conetoras USB, ar condicionado e acessibilidade com elevador Fala pessoal do canal, tudo beleza? Bom, eu sei que o pessoal prefere economizar na hora de viagens e outras situações Mas existe uma nova empresa aí no Rio de Janeiro Que é do meu amigo Alessandro A empresa Viação Moreira, né? E o nosso amigo ele está abrindo a empresa agora, né? E está fazendo aquelas promoções Já que a empresa está surgindo E devido aí ao corunga Que está passando por esse momento difícil, né? As empresas Mas mesmo assim ele está surgindo aí com a nova empresa Aviação Moreira Talvez você queira viajar e não sabe como Eventos de igrejas, turismo e outras situações Mas o número do nosso amigo é o seguinte A partir do Rio de Janeiro Você pode entrar em contato com nosso amigo Alessandro da Aviação Moreira Pelo telefone DDD 24 9810 222 190 Repetindo 24 98102 2190 Bom, então ligue para ele e marque aí a sua viagem Beleza? Fala pessoal do canal Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom Hoje eu quero trazer uma empresa aí que nós estamos fazendo a parceria A Expresso União do grupo Comporte BR Mobilidade Bom, sabemos que a gente precisa fazer umas viagens com segurança Ainda mais por conta aí do corunga, né? Que tem assolado aí o mundo e o Brasil E é uma empresa que eu super recomendo E a Expresso União está trazendo algumas novidades E além dos carros que eu anunciei aqui no canal que vai atender aí a demanda, né? Que é sempre bom ter um carro novos na frota Bom, então eu quero apresentar para vocês aí o serviço da Expresso União Chegar a um destino super descansado depois de uma viagem que queremos Conheça então os novos carros leito cama 180 graus Com cabine individual e poltronas para cadeirantes Além dos benefícios USB, Wi-Fi, água, frigobar e muito mais Além dos carros contar com alta segurança na sua higienização Dentro contra o combate ao corunga Também a empresa disponibiliza na hora do embarque a aferição da sua temperatura Álcool em gel disponível dentro do veículo Como também caso você esqueça sua máscara A empresa estará te fornecendo totalmente de forma grátis Na hora do embarque uma máscara para que você viaje com toda a segurança e conforto Pela empresa Expresso União Conheça aí os serviços da Expresso União Que eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito Destinos como Golândia, Brasília, Rio de Janeiro, Vitória Entre outros destinos da empresa Então eu asseguro e assino embaixo Expresso União Para você fazer a sua viagem segura Principalmente em meio a essa pandemia que está assolando o Brasil Bom pessoal Então essas foram as inovações de frota que ocorreram durante as semanas Espero que vocês gostem deixa o like, se inscreva no canal E ativem as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo Bom, fiquem com Deus, até a próxima E eu fui E aí